Eu Daria Tudo Eu Não Sei Por Que Que A Gente Cresce Se Não Sai Da Gente Esta Lembrança Aos Domingos Pisa Na Matriz Na Cidadecinha Onde Nasci Ai Meu Deus Eu Era Tão Feliz Oh Meu Pequeninho Miraí Que Saudades Da Professorinha Que Me Ensinou O Beabá Onde Andará Mariazinha Meu Primeiro Amor Onde Andará Eu Igual A Toda Meninada Quantas Travessuras Eu Partia Jogo De Botões Pela Calçada Eu Era Feliz E Não Sabia Eu Igual A Toda Meninada Eu Igual A Toda Meninada Jogo De Botões Pela Calçada Eu Era Feliz E Não Sabia Eu Era Feliz E Não Sabia Jogo De Botões Pela à